O mundo é hoje, foi embora hoje mãe O mundo é hoje, foi embora hoje pai O mundo é hoje, o mundo é hoje Foi embora hoje, foi embora hoje mãe O mundo é hoje, o mundo é hoje Foi embora hoje mãe, foi embora hoje pai Aqui foi embora hoje mãe O mundo é hoje, o mundo é hoje Foi embora hoje mãe, foi embora hoje mãe Aqui foi embora hoje mãe O mundo é hoje, o mundo é hoje O mundo é hoje, o mundo é hoje mãe O mundo é hoje mãe, vai embora hoje pai O mundo é hoje, nunca foi amanhã Por isso vivo minha vida como se fosse o último Olha pra toda é mais fãs, já que os pará disseram quero mais De tanto beijo sair do meu baixo Boles no bifo através da camisa que é cara quase fim batido no baixo Abraça teu amigo, porque o mundo é hoje Vou usar com a família, porque o mundo é hoje Vai chamar tua negra, porque o mundo é hoje Bala pra tua sexta, porque o mundo é hoje O mundo é hoje, foi morar hoje Se tens uma cena fazer, mano não foge Vem-me de longe, com toda a mão Família senta no teu plato, ainda vai longe O mundo é hoje, foi morar hoje 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 O mundo é hoje, o mundo é hoje O mundo é hoje, foi morar hoje Foi morar hoje, mãe O mundo é hoje, o mundo é hoje O mundo é hoje, foi morar hoje O mundo é hoje, minha mãe Foi morar hoje, meu pai Vemo na tristeza, um sorriso vai Sentimentos profundos ao mundo Vou carregar a minha cruz Convós que eu me tornei uma luz Convós que eu vou viver o mundo Girar o mundo, ser primeiro Fazer o nosso próprio mundo Fazer mais gol de com o segundo Fazer mais gol de com o segundo Se deu o teu peixe até hoje Não deixou nada pra amanhã Não deixou nada pra amanhã Meu pico me diz, faz hoje Não regula o amanhã Tu és o mozão e imobília Tu és o mozão e imobília Outras tropas já se foram Não existiu o amanhã Não existiu o amanhã Devanta a cabeça, amor mau A vida é curta pra quem não luta Bandida pra agarrar tua fé Nuveses tentar de novo Bargados, deixa no coração Tira um sorriso lá fora Choro durante a noite Alegria vem do amanhã A luta agora, amor mau Vitória vem depois da conta O papai não se foi presente Eu vou que tinha que ir a luta Quando você tá aprendendo a correr Graças a família da rua, mano Nós também tamás sofrer E então, mami, beija só mano Oh, mãe Dizem que um dia vai passar Oh, pai Abenço o teu filho Amazing Music